Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Itamaraty publicou uma nota nesta tarde repudiando decisão da justiça venezuelana quanto à independência da atuação da Assembleia Nacional daquele país. Do Palácio do Planalto, Paulo LaSelvia tem as informações para a gente. Olá, Paulo, boa noite mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, nessa nota o Ministério das Relações Exteriores critica duas iniciativas tomadas pelo governo de Nicolás Maduro na Venezuela. A primeira iniciativa é a subordinação da Assembleia Nacional Constituinte, o legislativo do país, à Suprema Corte, o Judiciário venezuelano, o que na prática acaba retirando os poderes da Assembleia Nacional Constituinte. A outra iniciativa criticada pelo Itamaraty nessa nota é retirar a imunidade dos parlamentares venezuelanos. Segundo o Itamaraty, nessa nota, essas duas iniciativas tomadas pelo governo de Nicolás Maduro acabam colocando em xeque um dos pilares, princípios de regimes republicanos e democráticos, que é a independência e harmonia entre os poderes. E também acaba tensionando ainda mais a relação já conturbada que existe no país entre o governo e a oposição. Nessa nota, o Ministério das Relações Exteriores também sugere que deve ficar sob responsabilidade das forças políticas da Venezuela superar esses impasses. Nessa quinta-feira, a Organização dos Estados Americanos também divulgou uma nota classificando a subordinação da Assembleia Nacional Constituinte venezuelana à Suprema Corte do país como um golpe de Estado. Vale lembrar que a Venezuela passa por uma profunda crise de abastecimento, uma crise econômica também grave, com uma das inflações mais altas do mundo e essa tensão que existe entre o governo e a oposição, que já tentou inúmeras vezes retirar o presidente Nicolás Maduro do poder. Também vale lembrar que desde o segundo semestre do ano passado, a Venezuela está suspensa do Mercosul. A decisão foi tomada pelos outros integrantes do bloco, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que decidiram retirar a Venezuela do Mercosul porque desde que a Venezuela aderiu ao bloco em 2012, ela não cumpriu uma série de exigências, mais de uma centena de cláusulas, entre elas, cláusulas ligadas aos direitos humanos, que eram obrigatórias quando ela fez a adesão ao bloco em 2012. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Certo, Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Atuar, ou melhor, nós vamos agora passar uma informação a respeito de educação, ensino em tempo integral e formação técnica profissional dos estudantes. A reforma do ensino médio já virou lei aqui no Brasil. E para financiar essas mudanças, o ministro da Educação, Mendonça Filho, está nos Estados Unidos. A nossa correspondente internacional, Paola de Horti, acompanha a agenda do ministro e tem as informações ao vivo via internet. Olá, Paola. Boa noite. Boa noite, ministro. Boa noite, Roberto. Boa noite. Prazer grande estar com vocês. Roberto, então eu converso agora com o ministro da Educação, Mendonça Filho, que esteve agora aqui em Washington, conversando com a Secretaria de Educação e também com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele vai explicar um pouco mais pra gente. Ministro, quais foram os resultados dessas reuniões? Bom, no caso da visita ao Departamento de Educação dos Estados Unidos, foi muito mais uma visita de cortesia à Secretaria de Estado de Educação do governo norte-americano. Nós tivemos duas agendas importantes no que diz respeito à educação no Brasil. Uma no dia de hoje, que foi o contato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que visa basicamente o suporte financeiro e até técnico também do BID, do Banco Interamericano, no que se refere à questão da educação infantil. que aí o governo brasileiro tem que agir em total articulação com os municípios, que é quem tem a responsabilidade de tocar a educação infantil no Brasil. E, ao mesmo tempo, também com o BID, há uma possibilidade de nós obtermos algum apoio em termos de financiamento e suporte técnico para o Mediotec, que é um dos braços de oferta de educação técnica para estudantes que estudam em escolas públicas no Brasil. E, ontem, nós tivemos um contato também com o Banco Mundial, buscando o apoio do Banco Mundial para a chamada reforma do ensino médio, que é muito importante e é uma das prioridades do governo do presidente Temer. E, ministro, de que maneira o senhor diria que os bancos responderam a essas reuniões? De forma muito positiva. Tanto o Banco Mundial, no dia de ontem, com foco específico na reforma do ensino médio em parceria com os estados brasileiros, como também o BID, que tem o objetivo central na educação infantil, ambos responderam positivamente, de forma muito entusiasmada. Nós já combinamos, inclusive, a elaboração de cartas consultas, que é a primeira etapa para a concessão de qualquer financiamento e de qualquer programa de apoio por parte dos bancos, que eu pretendo elaborar as duas cartas num prazo máximo de 30 dias. Agradeço, então, a sua participação aqui no Repórter NBR. Ministro, volto com você no estúdio, Roberto. Está certo. Muito obrigado, Paola, pela sua participação e agradecemos também ao ministro da Educação, Mendonça Filho, por participar ao vivo com a gente aqui. Obrigado, ministro. Boa noite para vocês. E nós ficamos por aqui, podendo voltar a qualquer momento com mais informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho